DJ! Mas nós gosta assim, mas nós tá suado no final de semana Tá achando que é só playboy que vive Copacabara Tá olhando no portal, tá tranquilo Tá olhando nas bandidas que tá pulando, tá favorável Toca mais o sofá, isso é o dinheiro da família Faz o sinal da robinose, faz o famoso sinal do Ronaldinho Certo? Tá tranquilo, tá favorável Só os filó, tem, tem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os filó, tem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Tá achando que é só playboy que vive Copacabara Gira no portal, gira no olhar Parado no tempo, não posso pinhar Gira pro volante do gol, que sacou Agora vou virar o volante do jacar Gira com a traca, tipo um manique Enrola o cabo de batalite Já tá o papo de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Gira a passagem, gira o menário Gira a passagem, gira o menário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas beijinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E para Gosta a suar em final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Pachando que é só playboy que vive Copacabara DJ! Pachando que é só playboy que vive Copacabara Tá olhando no portal Tá tranquilo Tá olhando as bandidas que tá pro nóis Tá favorável Toca mais o sufoca Isso é o dilema da quadrilha Faz o final da robinose Faz o favor do sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão Vem, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão Vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um briginho pros recalcados Vai achando que é só frecoi que vive capa-cavão Gira no botão, gira no olhar Parado no tempo, não posso pinhar Gira pro volante do banco, acabou agora Vou virar o volante do jaguar Gira com a traca de fumanice Enrola o cabo de baladice Joga o papo de cem empurrado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra que elas me guia com fogueira Pra que dizer que eles estavam de nós E fala Acho que tá suado e pior que cemado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, obrigi pros recalcados Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, obrigi pros recalcados Vai achando que é só frecoi que vive capa-cavão Vai, obrigi pros recalcados 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 Vai, obrigi pros recalcados